Música O curso Capacitação de METRE foi criado em resposta às exigências do mercado, baseando-se na rotina de um restaurante, nos serviços oferecidos e ensinando as técnicas que juntas permitem ao METRE exercer sua função de forma eficaz no dia a dia. A coordenação técnica é do professor Aldo Alves, graduado em Gastronomia, com pós-graduação em Docência do Ensino Superior e ampla experiência na área de Hospitalidade e de Gastronomia Internacional e Nacional. Além disso, ainda é professor de Habilidades de Cozinha, Gard Manjer, Gerenciamento de Alimentos e Bebidas, Cursos Livres de Qualificação Profissional. O curso foi elaborado em convênio entre o Grupo Educacional, Otec, Hospitalidade, Gestão e Saúde e o CPT, Centro de Produções Técnicas. Conheça os conteúdos do curso. No módulo O Profissional, você obtém informações sobre a origem e evolução da profissão do METRE, suas principais atividades e seu papel como vendedor. No módulo O Dia a Dia do METRE, você aprende sobre os serviços realizados em um restaurante. Aprende ainda sobre a importância de se fazer o inventário e conhece a estrutura e materiais usados para atender os clientes. O módulo Como Atender Bem aos Clientes apresenta em detalhes as etapas e os procedimentos que devem ser seguidos desde a chegada do cliente até a sua saída do restaurante. No último módulo Alimentos e Bebidas, você aprende sobre a participação do METRE na montagem e atualização do cardápio e sobre a realização dos serviços de bebidas. Este curso é indicado para você, METRE, que deseja aperfeiçoar suas habilidades e seus conhecimentos ou para você que deseja iniciar nesta profissão. Então, aproveite esta oportunidade, capacite-se e seja um profissional de destaque!